Fala Invictus e Invictas! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí galera, esse vídeo aqui é bem importante, importante para caralho mano, como não? E esse vídeo aqui fala sobre a programação do canal, né, nos próximos dias. Mas, mano, se liga só, segunda-feira, vídeozão de Crossfire como normal, pá, não sei o que lá. Terça-feira mano, de vez em quando, quando tiver um videozinho extra para trazer para vocês, vai sair as terças-feiras, tá ligado? Quarta-feira Crossfire como normal e quinta-feira mais vídeo extra. Terças e quintas vão ser os dias de vídeo extra, né meu camarada? Quando eu tiver um assunto que eu queira tratar, uma gameplay sobrando aqui que eu tenho que postar logo para vocês, tá ligado? Eu vou postar na terça e na quinta, ou na quinta, né cara? Sexta-feira Crossfirezão, sabadão CSGO ou Warface, dependendo aí eu vou trazer só o CSGO, né cara? Que eu tô curtindo para caralho jogar aí. E domingão, Crossfire, desafios que vocês mandam aqui para o Invicto, galera. Os vídeos vão sair ou ao meio-dia ou às 7 horas da tarde, todos esses dias aí. Então fiquem ligados aqui no canal do Invicto, tá ligado? Provavelmente os domingos saem meio-dia e os dias de semana normal saem às 7 horas, mas podendo ter mudanças. Né cara? Então eu queria pedir para você dar aquela curtida aqui na page do Invicto, mano. Que quando chegar a 2 mil inscritos, vamos estar sorteando os 140k de zp como prometido a vocês. E para você ficar por dentro do assunto, galera. Tudo relacionado ao canal do Invicto vai estar aqui na page, tá ligado? Tudo que eu fizer no canal, eu vou estar postando aqui na page. Tudo que eu quiser perguntar para vocês, o que eu quiser a opinião de vocês, se vocês quiserem falar comigo, é sempre na page aqui, tá ligado? Então curte lá que vai ser show de bola. Videozinho bem rapidinho aqui para mostrar para vocês só a programação do canal. E essa programação aqui vai estar aqui na page como post, como diz, é fixo, né cara? Vai estar aqui de boas. Então se você quiser ver a programação do canal, não tá ligado ainda, passa lá na page, curte e fique por dentro de tudo, galera. Tamo junto, videozinho bem rápido aqui. Um abraço, valeu e fui! Tudo nosso!